Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos e irmãs Romeiros, devotos de Nossa Senhora Presentes aqui no santuário Na manhã deste domingo Hoje, dia do Senhor Estamos aqui em Romaria Em peregrinação Viemos agradecer E na celebração nós louvamos o Senhor Sejam todos bem-vindos E hoje celebramos O segundo domingo do tempo comum Vamos ouvir no evangelho de hoje Que é o evangelho das bodas de Caná Que Jesus se manifesta E transforma a água em vinho Ele é o Senhor Que transforma a nossa vida Que transforma a nossa história Nós colocamos e apresentamos As intenções desta celebração Pela alma de Joaquim Alves De Freitas Nove meses de falecimento E pela saúde de Maria Rodrigues E todas as intenções que trazemos Nós as apresentamos neste altar Queridos irmãos e irmãs Você que está aqui no santuário Você que reza conosco Pelo Aparecida ao vivo Celebremos com fé e amor Esta Eucaristia Fiquemos todos em pé Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Cantemos Iniciemos a nossa celebração Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia A memória do Senhor Trazemos nossa vida Queremos te louvar Por aquilo que nos dá Nosso canto é gratidão Todo santuário Cantemos Vimos te encontrar Em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Ó Pai Nos alegramos em torno do altar Em celebrar Em celebrar a ceia Em nome do Senhor É fonte de alegria Queremos te seguir Pois um dia nos darás Um lugar bem mais feliz Vimos te encontrar Vimos te encontrar Vimos te encontrar em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Ó Pai Ó Pai Ó Pai Nos encontramos em torno do altar Reunido em teu amor Reunidos no amor Reunidos no amor Do Senhor Preside esta Eucaristia O Padre Camilo Missionário Redentorista Que trabalha na pastoral deste santuário Eu sou o Padre Eduardo Ribeiro Também trabalho na pastoral deste santuário E acolhemos a todos presentes aqui neste santuário Presentes aqui neste dia Neste domingo Sejam bem-vindos Com palmas e alegria Nós nos acolhemos a todos Na casa da mãe aparecida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Com Maria Nós cantamos a misericórdia de Deus Em nossa vida Você, querido Romeiro Querido devoto Veio viver um dia especial de oração Aqui no santuário Dia de colocar o coração em Deus Mas de trazer também o amor de Deus Para o seu coração Quando acolhemos o amor de Deus Ele transforma a nossa vida Em Caná Jesus mudou a água em vinho Se você acolher a palavra do Cristo No amor Esta palavra é capaz de transformar O seu interior Mudar suas palavras A forma como você trata as pessoas A maneira como você vive neste mundo Busquemos então com Maria A misericórdia do Senhor E que saiamos desta celebração Transformados Seres humanos melhores Cristãos mais comprometidos Com o reino de Deus E com o desejo de ser santo Cantemos Senhor Que sois a verdade e a vida Tende piedade de nós Que sois o caminho e a eternidade Tende piedade de nós Cristo 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 Senhor Que sois o verbo eterno do Pai Tende piedade de nós Oh Pai de misericórdia Transforme nosso coração de pedra Em um novo coração de carne Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Nos faça pessoas novas E nos conduza com Jesus Para a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus 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 nos céus Vossos donos agradecemos Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoa As mãos para o céu Glória a Deus Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendendo em nosso clamo Todo o povo Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Vossos somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos 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 céus Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Por amor de Sião Não me calarei Por amor de Jerusalém Não descansarei Enquanto não surgir nela Como um luseiro A justiça E não se acender nela Como uma tocha A salvação As nações verão a tua justiça Todos os reis Verão a tua glória Serás chamada Com um nome novo Que a boca do Senhor Há de designar E serás uma coroa de glória Na mão do Senhor Um diadema real Nas mãos de teu Deus Não mais te chamarão Abandonada E tua terra Não mais será chamada Deserta Teu nome Será minha predileta E tua terra Será a bem casada Pois o Senhor Agradou-se de ti E tua terra Será desposada Assim como o jovem Despôs a donzela Assim teus filhos Te desposam E como a noiva É a alegria do noivo Assim também Tu és a alegria De teu Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Pessoal do coral Pode ficar em pé Por favor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus Ó terra inteira Cantai e Bendizei Seu santo nome Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Dia após dia Anunciai Sua salvação Manifestai a sua Glória Entre as nações E entre os povos Do universo Seus prodígios Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Ó família Ó família das nações Dá-lhe ao Senhor Ó nações Dá-lhe ao Senhor Poder e glória Dá-lhe a glória Que é devida Ao seu nome Oferecei um sacrifício Nos seus Átrios Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Adorai-o no esplendor Da santidade Terra inteira Estremecei Diante dele Publicai entre as nações Reino Senhor Pois os povos Ele julga Com justiça Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus Prodígios Entre os povos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Há diversidade de dons Mas um mesmo é o Espírito Há diversidade de ministérios Mas um mesmo é o Senhor Há diferentes atividades Mas um mesmo Deus Que realiza todas as coisas Em todos A cada um é dada a manifestação do Espírito Em vista do bem comum A um é dada pelo Espírito A palavra da sabedoria A outro a palavra da ciência Segundo o mesmo Espírito Há outro a fé no mesmo Espírito Há outro o dom de curas No mesmo Espírito Há outro o poder de fazer milagres Há outro profecia Há outro discernimento de Espíritos Há outro falar línguas Há outro falar línguas estranhas Há outro interpretação de línguas Todas essas coisas as realizam Um e o mesmo Espírito Que distribui a cada um conforme quer Palavra do Senhor Graças a Deus Todos em pé Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho Afim de alcançarmos a glória de Cristo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse então aos que estavam servindo Enchei as talhas de água E eles as encheram-nas até a boca Depois disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala então chamou o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galiléia Manifestou a sua glória E seus discípulos acreditaram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Uma salva de palmas a palavra de Deus Podemos ficar sentados Palavra de Deus partilhada Refletida Acompanhemos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olhar de alguém que vem no santuário buscar esperança para a vida De alguém que vem no santuário movido pela fé Para se revestir da força do amor de Deus Hoje é dia de você mostrar o seu olhar para a mãe E deixar que Maria mostre Jesus ao seu coração Olhamos para Maria com um olhar de fé E ela nos ajuda a enxergar Cristo presente em nossa vida Por isso meu abraço fraterno a todos vocês Queridos devotos Você que vem com sua família Você que vem com irmãos e irmãs de sua comunidade Eu digo sempre que Romaria É uma viagem que cansa o nosso corpo Uma noite sem dormir Chegamos aqui com os pés inchados Ainda sonolentos Talvez muitos nem puderam ainda tomar aquele cafezinho da manhã Na Romaria Nós cansamos o corpo sim Mas Descansamos a alma Cansamos o corpo Para descansar a alma E é no colo de Nossa Senhora Que nós queremos descansar Refazer nossas forças Renovar nossa fé Para que revestidos do amor de Deus Possamos voltar Para nossa casa Para nossa cidade Para nossa família Levando algo muito especial dentro de nós A bênção que é o próprio Cristo Que no altar do santuário recebemos E que para dentro da nossa casa Nós queremos levar O corpo cansa Mas a alma Refaz A energia E a esperança Saúdo também Você que Nesta manhã de domingo Reza conosco em sua casa Através do canal do santuário no Youtube Do portal A12 E do aplicativo Aparecida Que a palavra de Deus Seja um alimento na sua vida Seja bênção na sua família Queridos irmãos e irmãs No domingo passado Nós celebramos a festa Do batismo de Jesus E é no momento do batismo Que Jesus inicia a sua missão No batismo de Jesus Nós começamos um novo tempo Na celebração da igreja Que chamamos de tempo comum Onde a cor litúrgica é o verde E neste tempo comum Formado de 34 semanas Nós vamos rezar a vida pública de Jesus O que ele falou O que ele fez Caminhando no meio do povo O verde da cor litúrgica do tempo comum Nos faz pensar na esperança Saber que Jesus está no meio de nós Indo ao encontro do doente Acolhendo o pecador Partilhando o pão com quem tem fome Transfigurando a realidade A realidade de sofrimento A realidade de sofrimento Da vida das pessoas Anunciando a justiça do reino de Deus Dizendo que o desejo de Deus É que a vida seja prena Para todas as pessoas Poder escutar o que o Cristo fala E rezar o gesto de amor Que ele realiza Isso nos enche de esperança Por isso A cada domingo do tempo comum Nós vamos sendo colocados Numa cena da missão de Jesus E somos chamados a aprender Da palavra e dos gestos dele Porque o batismo fez de nós Missionários do Cristo Então a missão de Jesus É nossa missão também O que o cristão deve fazer neste mundo Ser continuador do Cristo Do seu jeito de amar Da sua compaixão Da sua misericórdia O cristão deve ser no mundo A continuação da presença do Cristo A missão de Jesus É nossa missão E hoje Segundo domingo do tempo comum Onde nós vamos acompanhando O início da missão de Jesus Os primeiros sinais Que o Cristo realiza Para dizer ao nosso coração O reino de Deus está próximo O reino de Deus está próximo Que alegria poder escutar Que alegria poder escutar isso do Cristo Que o reino de Deus se aproxima Não é isso que nós pedimos O fim da violência O fim da violência Chegará o momento em que a maldade não mais tocará o coração humano O reino de Deus O reino de Deus trará O reino de Deus trará a grandeza do amor Que nos fará viver a bonita dimensão da fraternidade Onde nos sentiremos todos irmãos e irmãs Ninguém maior, ninguém menor Ninguém mais importante, ninguém inferior O amor nos fará ser iguais Que alegria Que alegria e que esperança Acreditar que este reino está próximo E é Jesus que nos traz O reino do Pai Por isso hoje São João nos coloca Numa bonita cena Quando Jesus e seus discípulos Vão para uma festa de casamento Coisa boa, né? Eu pessoalmente gosto muito de festa de casamento Sou do interior do Paraná E lembro que quando criança A festa de casamento durava um dia inteiro Os noivos casavam de manhã Dez horas, onze A festa começava ao meio dia com o almoço Até fogos soltavam quando os noivos chegavam E aquela alegria invadia os familiares Os amigos, os vizinhos durante todo o dia Porque o casamento nos levava a celebrar algo sagrado O dom do amor E é numa festa de casamento Que Jesus presente com os seus discípulos Vai realizar o primeiro sinal Para mostrar que o reino de Deus Já está acontecendo no meio de nós Lá na festa de casamento Onde todos se divertiam Comiam, bebiam, cantavam De repente algo aconteceu O vinho estava acabando E para o judeu Faltar vinho numa festa Principalmente numa festa de casamento Era sinal de desonra Porque o vinho era a expressão da alegria Não porque as pessoas quando tomam vinho Ficam com mais alegres Mas o vinho é a expressão da alegria Que toca o coração humano Porque a gente só faz festa Onde existe alegria E só existe alegria Num coração que está revestido de amor E olha que bonito Percebermos que naquela festa de casamento Enquanto todos estavam lá Bebendo, comendo, se divertindo Ninguém percebendo o que estava por acontecer Um olhar É capaz De ver Que o vinho Estava acabando De quem foi este olhar Perspicaz Um olhar atento Um olhar que o tempo todo Está voltado para as necessidades Das pessoas De quem foi o olhar Que percebeu Que o vinho daquele casamento Estava acabando O olhar de Maria Na festa de casamento Onde estava Jesus e seus discípulos Maria também estava presente E nem mesmo os discípulos do Cristo Perceberam isso Maria viu que o vinho estava acabando E como mãe Aquela que tem um olhar atento Para que nunca falte na vida das pessoas O que dá alegria O que traz paz O que nos reveste de força De esperança e de amor Maria vai a Jesus Como mãe intercessora E diz para Jesus Filho Eles não têm mais vinho Com certeza Hoje Maria Como mãe Atenta A tantas necessidades Que nos tocam Ela chega para Jesus E diz Filho Eles não têm mais pão Eles não têm mais casa Eles não têm mais Atendimento digno de saúde Eles não têm trabalho Eles não são tratados Com justiça Muitos são abandonados Discriminados E descartados Filhos Muitos não têm mais vida A missão de Maria Ao olhar nossa vida E ao nos levar Para perto do Cristo E pedir que ele realize O grande milagre Que pode devolver A alegria e esperança Ao nosso coração humano Quando Maria fala Jesus Filho Eles não têm mais vinho Jesus parece que não deu Muita importância Ao que Maria falou Mas muito pelo contrário Maria não precisa Que Jesus diga verbalmente Que ele vai fazer Maria acredita Que o Filho Pode fazer Maria é o primeiro coração Que acreditou em Jesus Maria é a primeira A saber que Cristo Pode transformar A vida de uma pessoa E devolver o significado Do amor No coração do ser humano Porque se não existe amor Não há razão Para a festa Se não há amor Não há esperança Se não há amor Não há vida E Maria acredita Que Jesus pode Tocar no coração humano E realizar o bonito Milagre do amor Por isso ela nem esperou Ele dizer Tudo bem mãe Eu vou dar um jeito Ela sabia Que ele agiria Maria O primeiro coração Que acreditou Em Jesus E Maria então Vai ao encontro Dos servos Aqueles que na festa Estavam trabalhando Para que todos Pudessem se alegrar E se divertir E Maria faz Uma prece aos servos O único pedido Que Maria faz No evangelho Aos servos Das bodas de Caná O pedido Que ela faz A você Que hoje visita O seu santuário A sua casa Façam tudo O que ele disser O pedido de Maria Aos servos E a nós Façam tudo O que ele disser E os servos Fizeram E o milagre Aconteceu Seis talhas Cheias de água Em cada uma Cabia mais ou menos Cem litros Todas foram Transformadas Em vinho E São João Vai dizer Que o mestre Sala Disse E foi transformada No melhor vinho É isso que também Jesus quer realizar Na sua vida E Maria faz O mesmo pedido Das bodas de Caná Para você hoje Faça O que Jesus Disser Guarde no coração A palavra do Senhor Tenha coragem De praticar O que a palavra De Jesus Ensina Se nós Fizermos O que o Cristo Nos fala E ele fala Ao nosso coração Todo dia Em todos os momentos O milagre do perdão Acontecerá Dentro da sua casa O milagre Da fraternidade O milagre Da justiça O milagre Da partilha O milagre Da compaixão O milagre Da alegria Talvez Muitas coisas Andam faltando Em nossa vida Porque não estamos Dando tanta atenção Para a palavra De Jesus Assim As vezes Ouvimos mais O jeito do mundo Nos ensinar A fazer as coisas Do que o jeito Que o Cristo Nos pede Enchei essas talhas De água E Jesus Talvez hoje Está dizendo Quer que o amor Volte a habitar O seu coração Quer que a alegria Prenifique sua vida Faça isso Perdoa Não trata o outro Com indiferença Você não é melhor Do que ninguém Se faça irmão Lute por justiça Tenha compaixão De quem sofre Partilhe o pão Partilhe a vida Se fizermos O que o Cristo Nos fala E nos ensina Com certeza Não faltará Alegria E esperança Em nosso coração Por isso Nós devotos De Maria Que viemos De perto Ou de longe A este santuário Aqui deve Ecoar No nosso coração O que Maria Falou em Caná Você quer Esta bênção Quer união Na sua família Você quer A graça De viver em paz Faça O que Jesus Disser E a palavra Do Cristo É força Capaz De nos transformar De nos fazer Pessoas Diferentes Maria não deixou Faltar vinho Nas bodas De Caná Maria também Nunca vai deixar Faltar Aquilo que é necessário A sua vida Mas você tem Que fazer A sua parte Que é fazer Tudo aquilo Que Jesus Lhe fala Ao coração E termino Quando realmente O amor Do Cristo Nos toca E nós Que estamos Unidos Por uma Mesma fé Nos motivamos A oferecer Nossa vida Para fazer O que o Cristo Fala Surge Um novo Mundo Diante do nosso Olhar Nossa família Se torna nova No amor Nossa comunidade Nosso ambiente De trabalho A medida Em que nós Vamos deixando Jesus Transformar O nosso Coração Num amor Novo Num amor Verdadeiro Num amor Maior Não apenas Eu sou Diferente Eu também Faço diferença Aonde eu estou Como fizeram Aqueles servos Nas bodas De Caná Por acolher A palavra Do Cristo Foram capazes De fazer Com que aquela Festa do amor Não tivesse Fim Por isso São Paulo Na primeira Carta aos Coríntios A segunda Leitura Da missa Que nós Ouvimos Vai dizer Se todos Nós Compreendêssemos Que é o mesmo Espírito Santo Que nos habita Não havia Diferenças Entre nós Se compreendêssemos Que é o mesmo Espírito Que age em mim E em você Não haveria Aquele comentário De nos julgarmos Melhores Porque temos Alguns Dons Que os Outros Não Têm E nem Sentiremos Invejas Porque algumas Pessoas Sabem fazer Coisas Que nós Não Sabemos O ruim Seria Se todos Soubessem Fazer Apenas A mesma Coisa Que bom Que cada Um Tem um Dom Uma Virtude Então Então Não é Para ter Inveja Nem Para se Vangloriar É Para entender Que os Dons São colocados A serviço Da comunidade Eles Prenificam O reino De Deus No meio De nós É o Espírito Santo Que age Em todos A diversidade De dons De qualidades De serviços Mas é o mesmo Espírito Que realiza Tudo Em todos Agradeçamos A Deus Os dons Que nós Temos Agradeçamos Os dons Dos irmãos Da nossa Comunidade E em vez De ter ciúme Ou querer Diminuir O dom Que o outro Tem Que a gente Possa oferecer O nosso dom A serviço Como fizeram Os servos Em Caná Como faz Maria O tempo Todo A mãe Da igreja A serva Do Senhor Que Deus Nos ilumine Que neste domingo Vivendo aqui A nossa Boda de Caná Onde Maria Está pedindo Ao Cristo Por aquilo Que está faltando Na sua vida Maria Sabe O que falta Na sua vida O que lhe roubou Sua alegria O que tirou Sua esperança E as vezes Até mesmo Aquilo que está Diminindo A sua fé Maria Sabe Ela vai pedir Ao Cristo Por você Mas atenda Também O que Maria Pede ao seu coração Faça 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 tudo O que lhe roubou Nasceu Na comunhão Na comunhão Em sua ação Por vosso amor E tornaia E tornaia E tornaia livre No momento No momento de silêncio Socorreiro Socorreiro Vive O nosso louvor O nosso louvor E gratidão Ao Deus Da vida Você que está Aqui no santuário Faça a sua oferta Neste momento Ajude Na obra Missionária Evangelizadora Deste santuário Você pode Depositar Dirigindo-se Aos cofres Ali você pode Depositar A sua oferta Ou Com os colaboradores Agentes da coleta Que estão Devidamente Identificados Irão até você Para a sua oferta Você que está Rezando conosco Participe também Deste ofertório Faça parte Da família Dos devotos Esta família Missionária Que evangeliza Na alegria De ofertar Cantemos O cântico De preparação Das oferendas Oferta Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinal do trabalho Que fizemos E a que depositamos É teu Também Nosso coração Aceita Senhora Nossa oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Aceita Senhora Nossa oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Recebe Senhor Da natureza Todos Os frutos Que colhemos Recebe O louvor Das nossas Obras E o progresso Que fizemos É Teu Também Nosso coração Fiquemos Todos em pé Cantemos Em sinal De oferta Da nossa Vida Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Aceita Senhora Nossa oferta Que será Depois Na certa O teu Próprio Ser Orangue Irmãos e irmãs Para que a oferta Do pão E do vinho A partilha De amor Que o teu coração Fez Neste altar Que tudo seja Um sacrifício De fé Acolhido Pelo Pai Do céu Todo poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Concedem-nos Ó Deus A graça De participar Constantemente Da Eucaristia Pois todas as vezes Que celebramos Este sacrifício Torna-se presente A nossa redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Nascendo Na condição humana Jesus Renovou Inteiramente A humanidade Sofrendo A paixão Apagou Nossos pecados Ressurgindo O glorioso Da morte Trouxe-nos A vida Eterna E subindo Triunfante Ao céu Abriu-nos As portas Da eternidade Por isso Enquanto Esperamos A plenitude Do vosso reino Com os anjos E com todos Os santos Nós Vos acramamos Na fé Cantando A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Osana 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 O alto Do céu Osana 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 O alto Do céu Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 O alto Do céu Osana 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 O alto Do céu Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele Tomou o pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Cristo Cristo presente No meio De nós Eis O mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte Vinde Senhor Jesus Celebrando Pões a memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Vos oferecemos O Pai O pão Da vida O cálice Da salvação E vos Agradecemos Porque nos Tornastes Dignos De estar Aqui Na vossa Presença E vos Servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazei de nós Um só Corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja A grande Comunidade De fé Presente No mundo inteiro Que a Igreja Cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E com todos Os ministros Do vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Mas morreram Na esperança Da ressurreição Seus familiares Amigos Lembramos De todas As vítimas Da pandemia E de todos Ó Pai Que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tende De piedade De todos Nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus A Senhora Aparecida Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos E todos Os que neste Mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Estenda A sua mão Para o altar Unidos ao Cristo Coloquemos Nossa vida No coração De Deus Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Todo o santuário Amém 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 Para que não falte o amor A paz e a esperança Em nossa vida É preciso fazer Tudo aquilo que Jesus Nos fala É preciso deixar Deus Realizar sua vontade Em nossa vida É preciso ter coragem De rezar E amar Como Jesus Rezou e amou Por isso na fé Nós dizemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa paz Que ajudá-nos Pela vossa misericórdia Sejamos livres Do pecado Protegidos De todos os perigos E enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja E dai-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Dá-nos a paz Eu vim para que todos Tenham vida Que todos tenham vida Plenamente Bonito na fé Eu vim para que todos Que todos tenham vida Plenamente E Jesus É o pão O pão Que nos dá A verdadeira vida O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De que entreis Em minha morada Mas Dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo E o sangue Do Cristo Nos fortaleçam Para sermos Servidores Dos nossos irmãos Nesta vida E nos guardem Para a vida Eterna Amém Momento da comunhão Os ministros Extraordinários Da Sagrada Comunhão Vão até você Para a sua comunhão Você pode Aproximar-se Dos cordões Nos corredores Da Basílica Estenda a sua mão Diante do ministro Receba Jesus Comungue Momento de fé Momento de oração Você que está rezando Conosco Profunde neste momento A sua fé E rezemos Neste momento Em que recebemos Jesus sacramentado Com Santo Afonso Maria de Ligório Que nos ensina A rezar assim Meu Jesus Creio que estás Realmente presente No Santíssimo Sacramento Eu vos amo Sobre todas as coisas E desejo Receber-vos Em minha alma Já que não posso Receber-vos Sacramentalmente Vinde ao menos Espiritualmente Ao meu coração Senhor Uno-me Todo a vós Como se já Vos tivesse recebido Não permitais Que torne a separar-me De vós Amém Cantemos Era festa Em canal Lá estavas E teu olhar Que é de mãe Te fez ver Ninguém Ninguém viu Mas o vinho Faltava Não faz mal Sei a quem Recorrer Mãe de Cristo Nossa mãe Aparecida Nossas talhas Também estão vazias Sobra lei Mas falta amor Em nossa vida Vem com Cristo Alegrar os nossos dias O teu filho Te diz Não é hora Mas sempre é hora De amar E servir Por quem pede socorro Quando tu olhas Façam tudo O que ele pedir Mãe de Cristo Nossa mãe Aparecida Nossas talhas Também estão vazias Sobra lei Mas falta amor Em nossa vida Vem com Cristo Vem com Cristo Alegrar os nossos dias Tu te tornas então Esta ponte Entre o antigo E o novo que vem Vem com Cristo Água viva Da fonte Tu nos das Em Jesus Mais ninguém Mãe de Cristo Nossa mãe Aparecida Nossas talhas Também estão vazias Sobra lei Sobra lei Mas falta amor Em nossa vida Vem com Cristo Alegrar os nossos dias Mãe de Cristo Nossa mãe Aparecida Nossas talhas Também estão vazias Sobra lei Sobra lei Mas falta amor Em nossa vida Vem com Cristo Alegrar os nossos dias Amém 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 Penso Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade Para que vivam unidos no vosso amor Os que alimentais com o mesmo pão Por Cristo nosso Senhor Amém Voltemos o nosso olhar para a imagem da Virgem A Senhora das bodas de Caná Fazei tudo o que Ele vos disser A Senhora Aparecida que cuida de nós e nos protege sempre Estenda sua mão em direção à imagem da Virgem Rezemos e nos consagremos a Mãe de Deus e Nossa Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Toda a igreja cantemos Dá-nos a bênção, Mãe querida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Amém Sempre vos alimente Com os ensinamentos da fé E vos faça perseverar Nas boas horas Amém Oriente para ele Os vossos passos E vos mostre O caminho Da caridade E da paz Amém Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Por intercessão De São José Peça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua Romarinha E sobre todas as pessoas Por quem o seu coração rezou A bênção do Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém A palavra de Jesus E o seu amor Nos transformou Somos pessoas melhores Cristãos Cristãos movidos Por isso Por isso nós saudamos Maria Com uma salva de palmas Forte e bonito Na nossa fé A nossa Senhora Viva a Senhora Aparecida Saudemos a Jesus Com fé e amor Mais forte e bonito Viva Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva o Santíssimo Redentor Cantemos o Cântico do Envio Cantemos o Cântico do Envio Música Sois mais alva que a Lua Mais que o Sol Sois brilhante Mesmo o Céu fulgurante Perde em brilho perante Viva o Céu fulgurante Viva o Céu fulgurante Viva o Céu fulgurante Obrigado.